Nossa, mano, que lagzão, cara Oi, criatura nova Nossa, tomei um tapa aqui, nossa, eu quase morri Eita, caramba Nossa, é o chefe, cara Bom, então é isso aí, galera Tamo aqui de volta no Verizon É, amigos É isso aí, estamos retornando no Verizon aqui É o seguinte Nova atualização Glowdhut, né, acho que é isso mesmo Glowdhut, né A nova atualização do game Vamos dar uma olhada no mapa aqui Olha só aqui, Glowdhut Norte, Floresta Amaldiçoada Glowdhut Sul Colinas da Agenta Fazenda de Duque Lembrando que o jogo teve uma reformulação no mundo inteiro Um mundo completo Vamos ter novos inimigos Novos chefes Tem, acho que, 13 mais novos chefes Imagina, o jogo já tem muitos chefes Imagina mais 13, mano Imagina quando chegar no terceiro mapa Terceiro mapa, que eu digo Terceiro mapa não Terceira atualização Nossa, vai ter mais de 150 chefes É, novas habilidades Vamos dar uma olhada aqui É, cadê? Vamos ver aqui, ó Tem um montão de coisas novas Ó, sangue Caos Profano Ilusão Ilusão Gelos Storm Agora temos aqui Storm Magic É... Spellbook É, no caso o Spellbook é aqui, né? Agora é um livro, mano É o Spellbook, né? Está em inglês ainda Não sei porquê Não sei se eles vão ainda atualizar isso aqui Ó, novo Lobo Lobo Alpha O que é isso aqui? Ah, isso aqui Pra poder já rastrear Se eu já consigo rastrear já de uma vez Ato 1 Ó, interessante Agora ele é movido por Ato, cara Ó Lobo Alpha Ó Unlock Deixa eu ver uma coisa aqui Northwest Ah, eu já posso rastrear o sangue aqui Normal Sem precisar do negócio do castelo? Muito louco, mano Vamos ver aqui Ó, pelo jeito é Eu não preciso mais do... Da questão do castelo Ó lá, ó O problema é que eles trouxeram o game Mas não trouxeram o game Em português Total não A expansão não É isso aqui Meio que deu uma... Ó É, pois é Então não compro DLC Vou ter uma... Vou falar uma... Ih, papai Está meio lag isso aqui, hein? Bom, lembrando que eu também Devo jogar aqui em alguns servidores aqui Vamos esperar primeiro as atualizações aqui Como que está Pra ver como é que a gente vai fazer, né? Porque... Tá... Meio coisa, né? Bom, o mundo também foi mudado Modificar o mundo Tem muita coisa nova Vamos dar uma olhada aqui Tô doido pra parte da construção, amigo A parte da construção É uma das partes mais daora Que existe no jogo Vamos lá Até agora aqui Eu não vi muita mudança Se não Mas enfim Bom, lembrando que também O XP É... Tá um pouco elevado Pra poder... A gente Poder acompanhar Os conteúdos novos, né? Se não Como vai ficar, né? Porque imagina Verraise normal Ele já é duro Pra você conseguir Na questão de upar Essas coisas Então a gente deu uma... Uma... Facilitada aqui Pra gente poder conhecer Os conteúdos novos, né? Na questão da parte do XP E outras coisas Vamos ver aqui Vamos pegar uma madeira aqui De uma vez Escolher um domínio Acho que eu vou fazer No mesmo local Que eu fiz da outra vez, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Mapa Tô achando que eu vou Pro mesmo local Da outra vez Acho que se eu não me engano Foi aqui, ó Foi aqui, hein? A gente vai pra lá, hein? Vamos ver o que a gente Encontra no caminho aí De novo aí Vamos dar uma olhada Pera aí Deixa eu ver o caminho Onde que é Nossa, mano Eu tô longe pra caramba Vou ter que andar pra caramba, mano Ó Chegar lá na frente, amigo Nossa E é, amiguinho Você tá bugado aí, hein? Nossa, mano Que lag, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, mano Que lagzão, cara Oi, criatura nova Nossa, tomei um tapa aqui Nossa, que vai morrer Eita, caramba Nossa É o chefe, cara Bom, chefe não Mas o Elite Nossa, cabuloso, mano Vaza aqui Não vamos aguentar, não Que isso, mano Criaturas novas Opa, opa Que isso aqui Nossa, esqueleto Ih, rapaz Como eles disseram mesmo Que ia ter criaturas Muito poderosas Em todo o mapa Eles não iriam Ter escala de lugares Vamos dizer assim Alguns lugares no mapa Teriam criaturas poderosas Que existem em outros mapas Mano, que cabuloso Eu acho que agora tem Não sei Acho que tem a habilidade De necromante Também Nossa, mano Que lag, cara É O começo vai ser assim, mano Não vai ter como Não vai ter jeito Porque É Tá uma galera Entrando aos montes Aqui agora Que que é aquilo ali, mano Que que é isso aqui, cara Mano, isso aqui é um lugar novo Isso aqui é um local novo Ou não Não me lembro Vamos atrás desse lobo aí Já eliminar ele Pra gente poder ficar com o homem Daquele jeito Opa, opa Deixa eu ver uma coisa aqui Olha aqui Tem umas bagzinhas Agora também Bag slots Vamos lá, hein Vamos lá, hein Isso Olha, vamos pegar aqui Uns minérios já Ih, não consigo Não consigo Não tem habilidade Para isso Cemitério infestado Ó É, mano Eita, caramba Vou ter que passar aqui Não vai ter como, não É, vai me obrigar A passar aqui Ah, não Esse local aqui Eu conheço Ó, vaza, vaza, vaza Estamos fracos ainda Não vamos conseguir Enfrentar isso aqui agora Nossa, mano Eu tô lutando Contra os bichos E o lag também, amigo Ó Colocaram até uns negocinhos Aqui Interessante, hein Vamos anoitecer aí Porcaria Opa, opa, opa Opa Pegando fogo Não, não Não pega, não Isso Quase, amigo Ih, rapaz Arqueiro que Lascou, hein Ah, vocês podem brigar Entre vocês aí Onde está o sangue? Isso, pra cá Ah, a caverna Tá ali, mano Acho que é aquela caverna Ali, ó Ah, a entrada É aqui, ó Toca do lobo É, agora vai saber Se ele tá aqui, né Parece que não tá aqui Não, mano Bom, é aqui Ele não tá aqui Bom, vamos ver se a gente Acha o local Nossa, mano Nossa, amigo Até a gente chegar lá em cima É muita coisa, hein Vamos fazer o seguinte Vou dar um corte aqui E a gente chega lá Vamos lá Bom, passei pelos madeireiros aqui É, eu continuo rastreando o inimigo ainda O lobo alfa Estamos indo lá pro norte É, tentando ir, né Não, não tá muito longe Nossa, não tá longe, cara Tá longe, amigos Vamos lá, hein Vamos lá Bom, atravessando uma pontezinha aqui Mano, esse jogo é muito da hora, cara Muito top mesmo E quando começa a construir o castelo? Começa a colocar as bancadas Aquela que frenese Aquela coisa Eita, caramba Sai Opa, que é isso aqui? Provavelmente tem algum inimigo aqui, mano Mas eu tô fraco Tô querendo ir lá pra cima Lá, lá em cima Lá e já ficar lá de uma vez Aqui, ó Nessa região aqui, ó Eu acho que é nessa aqui É perto do portal que tem aqui Vambora Vambora Problemas de conexão Tá lotado, tá? As pessoas estão entrando em massa Bom, galera Vamos aproveitar a noite Pra poder mexer Ó, o bicho tá pegando aqui Tão brincando ali A gente pode aproveitar disso, hein Ó, a gente pode aproveitar isso aqui Pegar os itens aqui E picar a mula Ó Ai, ai Isso Aí sim, ó Você acordou Acordou o dragão aí, ó Vocês estão lascados agora Ai Nossa, mano Que lag Vamos ver se a gente consegue eliminar Nossa, mano Vou morrer aqui Ah, ele é Brutamontes Olha que criatura nova aqui, ó Olha só aqui Forrestule Nossa, cara O local ficou mais perigoso, mano É, amigos O local ficou mais hostil O negócio agora vai ficar tenso, tá? Podem se preparar aí Consigo transformar em lobo? Ah, já consigo Vou transformar em lobo, então Já vai facilitar muito a minha vida Vamos passar chutado aqui Ó, tudo inimigo forte Rapaz, amigo Ó, tem mais aqui Mais um portal Vamos pegar ele Ó, então Me parece que algumas Arvrinhas aqui De outros biomas Veio pra cá também Nesses lugares, cara Aí sim, amigo Ó Ó Ó, agora a gente precisa ir Nesse local aqui Se eu não me engano Eu acho que é aqui mesmo Ou é por aqui Não, acho que nem é aqui não É nessa região aqui Bom, agora como O local tá com mais criaturas Opa Tem uma fazenda aqui, mano Cara Será que é aqui mesmo, mano? Eles adicionaram mais coisa Nesse jogo aqui, cara De De casas, ó Pô, da hora isso aqui, hein Ó, vilarejo Vilarejo Dá um break Ou não Ou já tinha isso aqui, mano Nossa, mano Olha o lag, cara Deixa eu ver uma coisa Vou ter que passar por dentro do vilarejo Não vai ter como, não É, vamos ter que passar aqui Por dentro aqui Não vai ter como, não De vaca da milícia Que tinha Se matem aí, filho Eu não Vamos lá Vamos ver se é aqui, hein É, vamos seguir aqui o caminho Cavalo Mano, os cavalos agora Como é que é esse esquema? Eles tão com caveira? Acho que eu não posso pegar eles mais não, cara Tem que ser de outra forma, cara Nossa, tá lotado Olha Até o NPC é caveira aqui, mano Problema de conexão direto, mano Ih, hoje vai ser daquele jeito, galera Ó, mais um lugarzinho aqui A gente pode ir direto aqui, ó Transforma de novo aí Olha o mapa A gente pode pegar aqui E Olha qual é isso aqui Vamos lá, hein Acho que não tem como atravessar água Eu acho que deveria de ter, cara Eles deram mole nisso, né Atravessar por dentro do rio, assim, ó Opa Um esgueirar aqui Ó, esse aqui é um local bom, mano Vamos lá, vamos lá, hein Nossa, mano Pra onde que eu tô indo, cara? É pra cá, amigo Fazenda abandonada Ainda bem que tá abandonada Ó, e depois da fazenda abandonada Tem alguma coisa aqui dentro? Opa Pega tudo, amigo Aproveito que tá abandonado aqui Olha só dentro das coisas, hein Da hora, mano Nossa, tinha que quebrar, não era? Acho que era isso mesmo Ei, lag Vamos lá, vamos lá, hein Bom Tamo aqui Que aqui possa ser O nosso local Nosso reino É, amigos Bem grande, hein Mano, queria aquele local lá Que tinha água lá, cara Lá era da hora, mano Acho que agora mudou as coisas, cara Ver se tem uma pedreira igual a essa aqui Com água Não tem, não Não vai ter, não Ah, mas eu acho que eles mudaram Muita coisa, cara Bom Vai ser aqui mesmo Bom, então é isso aí, galera Esse foi V-Rising O primeiro episódio De muitos Aqui Bom, tá tendo um probleminha De conexão aqui Meio que É, vocês viram, né? É E a gente vai Tentar sobreviver aqui Nesse local Construir um castelo Agora pode construir castelo Até dois Dois É, dois Dois Três Quatro andares Eu acho que até Eu não sei o limite que é Não falaram Mas tem um limite Que você vai poder construir os castelos E isso é muito interessante E tem muito conteúdo A única coisa que eu fiquei triste É que algumas coisas estão Em inglês ainda E isso aqui vai Estragar um pouco a experiência Na parte do Na parte do novo mapa, né? A questão de história E essas coisas Eu não gostei muito disso não Mas enfim Vamos ver com os próximos updates Que vai vir em português Bom, então é isso aí, galera A gente ficando por aqui Até o próximo vídeo Obrigado por assistir Tamo junto Fui!